Boa tarde, meus amores. Hoje é segunda-feira, 17 de maio de 2021. Vamos iniciar mais uma tarde linda, abençoada por Deus. Vamos agradecer todos os segundos na nossa vida. Vamos agradecer por tudo. Pelo nosso alimento, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos, tá? Sempre agradecendo, nunca reclamando de nada, tá bom? Vamos agora fazer... Eu sou bonita. Então, em nome do Pai, aqui nós falamos... Pai do Espírito, do Espírito Santo, amém. Santo, amém. Amém. Que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós, e o Vosso reino. Venha a nós, e a Deus, bom tarde. Assim na terra, como o Seu. Venha a nós, que cada dia seja o dia. Venha a nós, e nós, nós iremos a nossa doença. Assim o nosso nome, que você abra sempre com a vida. Depois que você faz intenção, vai nos par Limelar, ador Sofia. Amém. Amém, amém Todo mal, Senhor Amém Rapaz do céu, muito obrigada Obrigada por essa tarde maravilhosa Só temos que agradecer Cada dia da nossa vida, né? Cada dia Oi, tia Você me deu 10 na prova? Mas eu não corrigi a sua Vamos pegar A minha boa E hoje é que matéria? É, hoje é português 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 É português É português É português É português É português Tia, tá com cheiro de esgoto lá fora Tô com nojo Gente, tô com cheiro de esgoto Aqui, lá fora Foi ruim, né? Fecha a janela Fica rápido Gente, por favor, para de conversar Tá bom, Nicolás Não precisa gritar Eu não gritei, só falei Eu já ia falar isso Todo mundo liga Ninho, olha meu cachorro Que fofo Você tem cachorro também, Nicolás? Eu tenho um Yorkshire Mas aqui na minha avó é um pastor alemão Vou ter também uma filhotinha Quando a minha casa estiver pronta Filhotinha de uma cachorrinha A gente para de conversar A gente para de conversar A gente adianta tudo Acaba logo Pode ter minutos para conversar O dia é um aniversário 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 Era uma vez um aniversário Meus filhos, chamou a apresentar a Gendim agora Por favor Era uma vez um aniversário Vamos lá Tia, eu estou adiantando o cabeçado Tá, a Gendim está aí A Gendim está bem no finalzinho Que vocês estão vendo Sim Sim, tia Atividade de aula Página 32 até 43 Tia, sobe um pouquinho Um pouquinho Subir como? É agenda Só isso? É só isso, tia? Na agenda só Ah, tá Tia Estou falando é só isso No dia do evento? Não, tem mais Tem no livro Calma, Unicórnio Tia, eu vou almoçar, tá bom? Tá, vai almoçar O que é hoje? O dia pauta Oi? O dia pauta Você dizia 17 17 Vou colocar aqui Ah, tá 17, 25, 2021. Tia, você pode esperar um minutinho para me ajeitar as coisas aqui? Fala mais alto um pouquinho, que a Tia Mila não escutou nada. Você pode deixar um minutinho na agenda, que eu estou pegando a minha agenda? Tá, eu espero, tá? Não. Não vou apagar a luz não, Paola. Todo mundo enxerga. Não, não está no escuro nada. Quem está no escuro? Eu estou aqui, Júlia, na frente. E aí, eu estou aqui. Não, não vai ficar nada não. 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 Tá bom, meu amor. Não, não vai ficar nada não. Não, não vai ficar nada não. Não, não vai ficar nada não. Tá bom. Não, não vai ficar nada não. 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 Obrigada. 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 Tia Mila, deixa eu ficar saindo toda hora da aula porque a internet caiu e tá muito ruim, tá? Tá bom, meu amor. Tia Mila sabe, tá? Tá, Tia Mila. Se ficar de conversa já sabe, né? Tia Mila? Boa tarde, Tia Mila. Desculpa ficar atrasada porque eu tô entrando no celular da minha mãe e a internet não tava pegando na minha casa. Aí eu tive que ficar agora porque eu não posso. Tá bom, meu amorzinho. Pode ficar tranquila. Essa atividade aí... Oi, Tia. Boa tarde. Desculpa ter chegado agora. Essa atividade aí... Passaram alguma outra coisa, né? Desculpa ter pra casa pra copiar no caderninho, tá bom? Tá? Tá bom. Tá bom. Eu te amo. Eu também te amo, meu amorzinho. E a linda. Xamila Oi A minha internet Se eu sair da aula Porque a internet Tá ruim Aqui daqui de casa também, tá? Xamila já ouviu, meu amor Pode ficar tranquila, tá? Tá Oi 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 Tinha Tia, pode descer um pouquinho? Tia, boa tarde. Desculpa ter chegado agora, mas vocês passaram alguma coisa além disso? A agenda, que na hora do recreio a Mila coloca pra você. Tá bom. Tia. Oi? Eu não vou conseguir fazer a aula, mas depois eu copio tudo, porque eu fiz a aula gravada depois. Tá bom, meu anjo. Fica tranquilo, tá? Tá bom. Te amo. Beijo, tchau. Beijo, amor. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Ei, ei, ei. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Que a gente é Immerse em todo lugar. Então eu acho que tem que fazer uma câmara conversar aqui na conversa, eu quero ficar tranquile aí. Que eu vou lembrar ok? Por favor. Desculpa. Desculpa. Nãoㅎㅎ... Tia Mila, tem ali no proparocitonas, então ali tem os exemplos, mas ele tá elétrica e mágica, não era magia o Yasmin? Não, mágica. Tia. Vou fazer a chamada, pode falar. Aí tem, pode falar. Que Yasmin? Tia Juliana. Fala, Juliana. E a Yasmin é o Raíssa. E falaram... 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 Juliana, não entendi nada que você falou, meu anjo. E eu entendi, ela falou que quem falou foi Nicole, Raíssa e Sofia avisou pra não falar. Ah, tá bom, Juliana. Obrigada, meu amor. Petriz. Bernardo. Cadê a gente? Caio Henrique. Caroline. Presente. Mariana. Presente. Diana. Giovanna. Giovanna. Giovanna Catarina. Giovanna Goulart. Giovanna Conceca. Presente. Giovanna Bittencourt. Guilherme. Gustavo. Diego. Isabela. Presente. Julio Apetito. Juliana. Presente. Laura. Manuela. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda. Maiara. Natália. Presente. Presente. Tia. Nicolás. Nicolás. Presente. Presente. Paola. Raíssa Perreira. Raíssa Rodrigues Presente Samuel Sofia Tavares Sofia Cardoso Presente Jéssimo Pereira Presente Júlia Júlia Júlia, esse é o MOLAB natural Ei, vamos ligar o áudio e copiar o DV, Nicole Já acabou de copiar, Nicole? E eu estou no cabeçalho, pode voltar, por favor Você está no cabeçalho, Nicole? Tia, é que eu estava almoçando Bora, Nicole Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 isso é até o 2, porque senão a gente ia ficar sem dever. É que eu não queria fazer muito pouco, queria fazer muito. Vamos parar de conversar e vamos copiar. Estamos esperando. Vamos lá. 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 Eu vou fazer com água bonitinha. 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 Pronto. 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 Pronto, já acabei. Tá bom. Pronto. 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 E aí Tia Mila, então, tem a sexta-feira que você me pediu para fazer aquele problema matemático? Eu não fiz, aí depois eu poderia ler para a senhora prevencita, certo? O problema matemático que eu pedi para fazer é que vamos falar amanhã, na terça-feira, né? Sim, eu te amo. Também te amo, meu amor. Oi, Camila. Olá, as outras coisas que você colocou do lado, pode eu colocar um embaixo do outro? Pode, meu amor, claro que pode. Ah, tá, obrigada. De nada, meu anjo. Pode. Obrigada. 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 explica-se é paleto ou é palito? Paleto. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Acabei, tia mínima. Agora eu vou pro livro, tá? Meu amor. Nicole, meu amor, você acabou? Por que você tá chorando, Nicole? Não chora. Ai, gente, peraí, deixa eu olhar. Quem tá chorando? Nicole. Nicole, vai lá chamar sua mãe. Você tá chorando por quê, Nicole? Fala pra titia. Agora eu vou ter que passar tudo da limpo. Por que você vai passar tudo da limpo? Por que você vai passar tudo da limpo? Não precisa, Nicole. Por que, minha filha? Não precisa. Não precisa passar a limpo. Deixa do jeito que tá. Deixa nesse caderno mesmo, tá bom? Não precisa. Não precisa, termina de copiar pra titia. Para de chorar. Deixa eu jogar essa aqui pra gente, por favor. Para de chorar, titia. Cadê a sua mãe? Tá aí? Ela não precisa passar a limpo, não. Pode. Eu acho que ela copiou em outro caderno, mas não tem problema, não, minha filha. Tia, também, uma vez eu já copiei em outro caderno, mas eu deixei. Eita. Tia, aqui em casa, pra eu não me perder, pra acabar não copiando em caderno errado, tem um monte de fitinha aqui em casa, diferentes cores. Aí eu amarro. Aí eu tenho que lembrar que verde é português. Aí assim vai as cores. Aí eu lembro qual matéria é essa. Isso aí. Isso aí. Eu não entendi, obrigada. Eu não entendi, obrigada. Chô, dá um pra cada um, por favor. Oi? Olá, lindinha. Um pra cada um. Um pra cada um. Um pra cada um. Um pra cada um. Olha a minha princesa, Nicole. Olha. Um pra cada um. 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 Obrigada. Minha mãe! Vem cá. Nicole. Oi. Desligar o áudio, meu amorzinho. Ih, eu não tô conseguindo desligar. Ah, titia, desliga, peraí. Pode ficar tranquila. Pega e liguei, tia. Desligou? Obrigada, Ju. De nada. Tia, até empresas da minha mãe, a empresa da minha mãe deu um presente dela e dizia que as mães ficam a dormir. É? Uh! Tia, olha meu fome. Está na sambaocam. Tia. Tá na,ima. Tia com a Опqueira. É? Então, diciamarte. São pessoas,umes, sininho, Poder hoje chegar em qualquer momento até o técnico. Amém. 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 Camila, posso ir no banheiro? Pode, meu amor. Amém. 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 A Camila gosta de te ver assim, vem. A Camila gosta de te ver. 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 Camila gosta de te ver. A 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 Camila gosta de te ver. Tia, para que sim, Tana. Tia, vamos ter de chat. Tia, era uma vez um chat. Era uma vez um chat. Tia, depois da aula você pode mandar o dever no WhatsApp, depois da aula. Tia, graças a Deus que você conhece o olho, né? Sei, ó. Tá passando rápido, né, Nicole? Tia, que tá passando rápido, aí quando dá dia 30, aí quando fala 31, aí vai acabar o dia 1º de junho, é o meu aniversário. É o 1º de junho, né, Nini? Não. Tia, tá chegando, né, meu amor? Tia, eu já acabei de fazer tudo, agora eu vou fazer o dever de casa, porque falaram algumas coisas que eu não fiz, aí eu vou fazer já na aula. E eu tô bem feliz do dever de casa agora. Tá bom, deixa ela, vai, ó. Tia, tem um monte de gente no chat. Vamos sair do chat. Tia, só tem que ter aí, tá? Tia, posso falar de pessoas que foram? Gigi, Samuel, Raíssa, Samuel e Dayana. Vamos sair do chat, não vou falar de novo? Tia, a gente já tinha saído faz um tempinho, né, a gente só tava falando pra gente fazer uma brincadeira, fica a aula toda sem falar no chat. Vamos, Gigi, a aula, Dayana. Oi, tia, eu só falei porque eu tava um tempo sem falar no chat e todo mundo ficou mandando mensagem. Tá bom, meu amor. Tchau, tia, 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 tia. Tchau, tia, 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 tia. Tchau, tia, 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 tia. Tchau, tia, 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 tia Tia. Oi. Quando sai o resultado da prova? Oi, Juju. Fala de novo, amor. Quando sai o resultado da prova? Eu só corrigi a dela só, por enquanto. Perguntando quando vai entregar. Ah, eu não sei. Aí a tia Bete vai ter que ver. Ainda não sei, não. Obrigada, tia. Tá bom. Nada, meu amor. Não sei. Não sei. Não sei. Sofia Soares Só tem uma sua É Sofia, é Sofia Cadouso ou Sofia Soares? E acho que Sofia Cadouso saiu da reunião E aí 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 Tia, hoje tá frio, tá, Tia? O tempo de casa tá frio, Tia Porque eu tô até de blusa de manga Camila, desculpa Camila, desculpa Eu tô saindo de aula Porque a minha internet caiu Ai, quando a gente tá Claudio sem falar O ventinho desativado Eu já tinha falado O senhor já acabou de ler O caderno, tá bom? Tá bom, meu amor Quem está aqui em sala de aula Pode pegar a minha merendinha Tia, tá na hora do recreio? Tá, meu amor Tia, eu vou lá Folha de perna Tá na hora do recreio, Tia? Tá Tá, sim Tia, eu terminei o livro E o caderno do bebê de casa Eu e o Maia Tia, o quê? Tia, o quê que você me chamou? Tia Camila? Tia Camila? Não, Tia Eu te chamei Eu te chamei de Tia Mila Ah, bom Agora eu ouvi direito Tia Mila Olha só Vamos lá Vou dar uma parada na aula Valha? Tia, tá Tia Milas Tia Milas God